Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dar margem à respeitadíssima empresa, a Oracle, porque é uma empresa renomada no mundo inteiro, porém, houve pequenos contratempos, em minha opinião. Primeiro, tinha que ser feito um backup, mesmo que a Oracle salve suas informações em nuvem, e nuvem é complicado, por mais que você tenha um sistema de segurança, você tem que ter um backup. Esse apagão de aproximadamente 3 horas de intervalo, ela dá uma margem para abrir uma janela imensa para qualquer um infectar ou invadir esse sistema. Foi investido muito dinheiro, agora foi feita uma nota oficial, passada para os cidadãos brasileiros, só que tem que ser feita também a transparência. Foi gasto dinheiro, o serviço não foi exercido com qualidade, e agora é o que a gente tem que ser, em primeiro lugar, ressarcido financeiramente pelo dinheiro empregado. Segundo ponto, tem que ser revisto o sistema. E terceiro ponto, isso é crime, não é eleitoral somente, é crime. Isso é crime, mexeu num país inteiro, mexeu numa nação. Você, de qualquer lugar do país, você está se sentindo lesado, eu me sinto lesado, com milhões de brasileiros. Não vem me falar que não foi alterada a capital, porque, óbvio, o interior, o alcance é maior. Você entende com mais facilidade. Porém, na capital, mil votos, quatro mil votos, não fazem tanta diferença assim. Vamos prestar atenção e ficar de olho. Muito obrigado!